Ela é baseada num acidente de carro sofrido pelo caniço Tá bom, na real o acidente foi provocado por ele E também no seriado Beavs and Butthead Foi composta ao acaso dentro de um estúdio e ajudou a levar os Raimundos pro topo do rock nacional dos anos 90 E o título é uma expressão usada em Brasília Essa é a história de Eu Quero Ver o Oco Eu Quero Ver o Oco é a faixa 2 do disco La Vota Novo, segundo de estúdio dos Raimundos Lançado pela Warner depois que eles deram um golpe entre aspas nos Titãs Que aliás foi uma treta bem pesada ali entre eles Mas lá na frente eu falo sobre isso Porque pra contar a história dessa música a gente tem que voltar para os anos 80 Em Brasília, onde Rodolfo, Caniço e Digão já tinham uma banda Digão era baterista nessa época E eles também tinham uma galerinha Um belo dia eles combinaram de ir ao cinema Dia em que Caniço estatelou seu Fusca num canteiro de Brasília E a história foi assim O Digão foi pro cinema com a caminhonete dele Levou uma parte da galera E no Fusca azul calcinha do Caniço Estavam ele, Rodolfo e um amigo chamado Marcelo O Caniço teve a ideia de ensinar o Rodolfo a dirigir Só que ele acabou dando uma aula de como não dirigir E muito provavelmente o Rodolfo nem pegou na direção Porque o que aconteceu é que o Caniço tentou vencer uma curva Num acesso ali na chegada à Asa Sul Não sei exatamente qual curva Mas ele estava na terceira marcha O Fusca tinha quatro E o Fuc, coitadinho, não aguentou Meteu a terceira, fez a curva Aí o carro rabiou Rabiou pro outro lado E desceu o barranco Devia ser mais ou menos como o dessa foto E aí depois de cair um pouco O terreno fica plano Aí tem um gramado lá embaixo Essa foi a sorte de todos eles Então o carro foi descendo, descendo E quando chegou na parte plana O Fusca capotou E ainda foi arrastado por alguns metros de cabeça pra baixo O amigo deles bateu a cabeça Caniço e o Rodolfo não tiveram nenhum arranhão Pra sair do Fusca eles tiveram que quebrar um vidro traseiro Porque as portas não estavam abrindo E aí algumas pessoas pararam pra ajudar E o Caniço levaria sim uma porrada Porque quando eles desviraram o carro O Fusca veio com tudo no queixo dele E aí, pra onde é que eles foram? Pro hospital? Negativo Pro cinema? O Digão já achava que os caras tinham furado Tava lá vendo o filme dele Quando brota um cara na sala escura Dizendo Digão! Tô aqui, Caniço! Digão! Aí ele fala assim, mó silêncio Aí ele fala Capotei o carro! Digão contou essa história em diversos podcasts Dizendo que foi a maior gargalhada no cinema Até porque o Caniço tava todo sujo de graxa E reclamando da dor Por causa da porrada que ele tomou do Fusca Então, guarda essa história Porque a gente vai pra 1995 Quando os Raimundos vão gravar o segundo disco de estúdio E vai rolar aquela treta com os Titãs Como eu contei no vídeo de Puteiro e João Pessoa Aliás, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também Os Raimundos foram lançados pelo selo Banguela O Banguela pertencia ao Warner Gravadora dos Titãs E foi uma criação conjunta de alguns deles Com o jornalista Carlos Eduardo Miranda E de cara o Banguela já acertou a mão lançando os Raimundos Foi o primeiro disco lançado pelo selo Na real, eles patinaram um pouco Ficaram ali ao longo de 94 Com 10 mil, 15 mil cópias vendidas Foi só quando as rádios começaram a tocar Selim Mais pro fim do ano Que eles estouraram o mesmo E aí os Raimundos renovaram o rock nacional Fortaleceram uma característica do som da década Que era tocar mais pesado Letras sem metáforas E um som com influências regionais Só que o que aconteceu foi o seguinte O Banguela tinha um orçamento X Pra pagar os técnicos, produtores Fazer divulgação Os Raimundos deram lucro Ou seja, eles usaram o dinheiro do orçamento E deu mais retorno do que aquilo que foi investido Só que o mesmo não aconteceu com as bandas que vieram depois Primeiro teve o primeiro disco do mundo Livre S.A. O Samba Schema Noise Uma gravação que deu um monte de problema Aí estourou o orçamento Depois os discos do Little Quail de Brasília Da Graforreia Estilarmônica de Porto Alegre Também não deram resultado Aí os caras da Warner começam a olhar pro Banguela E falar Puxa, será que a gente vai manter isso daí? E como que isso impactou na gravação do Lavota Novo? Miranda e os Titãs apostavam nesse disco Como a chance pra reverter o prejuízo do Banguela Por outro lado, os Raimundos sabiam disso Mas também tinham um disco de ouro na parede Eles venderam 180 mil cópias do primeiro disco E queriam agora gravar em condições melhores Eles estavam sendo sondados por outras gravadoras Como a Virgin Que tinha recém-se instalado no Brasil E usaram isso como moeda de troca O próprio empresário aconselhou Velho, vocês precisam sair desse selo Vocês têm potencial pra algo melhor A Warner, não querendo perder os Raimundos Propôs a eles uma espécie de upgrade Eles sairiam do Banguela para a WEA O selo principal da empresa Só que todo esse acordo foi feito na surdina Ninguém avisou o Miranda, nem os Titãs Começaram a fugir dos padrinhos deles Não queriam encontrar eles em lugar nenhum Com medo de, enfim, rolar uma situação chata E ela aconteceu Quando não deu mais pra adiar a reunião na sede do selo Caniço hesitou em sair do carro Temeu que o sisudo Charles Gavan Partisse para o braço O baixista e os três companheiros foram obrigados a ouvir as broncas Não esqueçam que quando contratamos vocês A banda não tinha vendido nada Não venham agora só porque ganharam um disco de ouro Achar que são mais do que eram antes Vocês são uns moleques Disparou Charles olhando nos olhos de Fred Essa história tá contada na biografia dos Titãs A vida até parece uma festa Se você quiser adquirir, tem link lá na descrição E por que ele tava olhando sério pro Fred? Porque o baterista dos Raimundos era o cara que Encabeçava as decisões mais difíceis A parada foi tão tensa, inclusive Que o Fred calmamente pediu pra sair daquela reunião Falou, gente, desculpa, quero brigar com ninguém E o Fred, segundo a biografia, saiu de lá chorando De tão tensa que foi a parada O Digão defende a postura da banda Dizendo o seguinte Pô, eles gastaram o nosso dinheiro Que era pra gente, pô, no segundo disco A gente ia entrar com um budget maior Cara, eu tinha que cuidar do interesse da minha banda Porque naquele momento a gente realmente precisava De uma estrutura melhor O Banguela acabaria pouco tempo depois Mas essa é uma outra história Mas e os Raimundos? Na WEA eles tiveram um bom orçamento E liberdade total pra gravar o segundo disco de estúdio Eles pediram e a gravadora trouxe um produtor gringo Mark Dianley Um americano que tinha no currículo ter sido técnico de som no Highway to Hell Do ACDC de 79 Também trabalhou com Black Sabah E os Raimundos procuraram esse cara porque ele tinha uma bagagem de técnico de som E não de produtor Eles não queriam que ninguém mexesse nas músicas Eles queriam era o som, o timbre da bateria, da guitarra, a mixagem Soar como uma banda gringa A gravação desse disco foi entre julho e setembro de 95 E a rotina deles era assim A gravadora bancou um flat em São Paulo E basicamente todo dia eles tinham que ir pro estúdio Já estavam com seis músicas mais ou menos prontas Eles tinham que escrever as outras e depois gravar E foi nesse clima de liberdade criativa que surgiu Eu quero ver o Oco E a história foi assim Um dia lá no flat, antes de dormir O Digão tava assistindo MTV E o que tava passando era o clássico Beavs and Butthead Se você não lembra ou não tá ligado Esse desenho fala sobre dois adolescentes que adoravam rock pesado Era o estereótipo do moleque preguiçoso, alienado, bobão Que não quer nada com nada E no desenho eles assistiam MTV E zoavam vários clipes De música pop, por exemplo Mas quando passava metal, principalmente Pantera Eles achavam o máximo O Digão foi dormir e acordou encasquetado Que o próximo riff, ou seja, levada assim De guitarra que ele compusesse Tinha que ter nos fãs dos Raimundos A mesma reação que o Beavs and Butthead tinham Quando escutavam Pantera, por exemplo Aí ele desceu pro café e comentou com a galera Vamos fazer uma música pra galera fazer que nem o Beavs and Butthead Ninguém entendeu nada Chegando nos estúdios Mosh em São Paulo A primeira coisa que o Digão fez foi dropar a guitarra O que que é isso? É pegar a corda mais grave A corda Mi E diminuir ela em um tom Pra ela ficar em Ré É uma técnica muito comum no rock pesado dos anos 90 Que ele aprendeu com o Alf do Rumbora Aí ele começa a brincar com a guitarra E faz algo muito próximo do refrão De Eu Quero Ver o Oco O baixista caniço teve uma espécie de iluminação Foi ao microfone E cantou em cima da levada do Digão A frase eternizada no refrão dessa música Rodolfo veio lá do outro lado da sala Puta que pariu O que que é isso? O que que não? O que que foi? Faz de novo Eu quero ver o Oco Pronto Mas agora abrindo um parêntese Por que que o caniço cantou Eu Quero Ver o Oco? Porque essa é uma expressão utilizada em algumas regiões Incluindo Brasília E segundo a explicação do Digão Seria algo do tipo Eu Quero Ver Você Se Dar Mal Ou Eu Vou Lá e Vou Botar Pra Quebrar É uma expressão lá da galera de Brasília Quando o cara quer ver teu oco O que que ele quer ver teu oco? Ele quer ver você se ferrar Quer ver teu oco Ou pode ser um grito de guerra Tipo Eu Quero Ver o Oco Vou Lá e Vou Fazer Daqui a pouco a gente vai entender a ligação de Eu Quero Ver o Oco Com o Capotamento do Caniço E daí assim que eles tocaram Aquilo era uma parte da música Depois eles ajeitaram né Introdução Refrão Verso Não sei o que E aí alguém perguntou Beleza a música tá muito legal Mas do que que vai falar essa música? Cara Vamos falar daquele dia em que o caniço capotou o Fusca Era uma tarefa para Rodolfo Abrantes Especialista em contar histórias de um jeito bem engraçado Na real ele não fez uma letra baseada apenas no acidente do caniço Mas inspirado naquela história Ele fala de um garoto que ganhou um carro Sofreu um acidente Ninguém quis ajudá-lo E ele saiu batendo em todo mundo Essa é a história Mas o interessante é que o Rodolfo inseriu dois fatos extras nessa letra Por exemplo Naquele trecho Os olhos dele esperando o carro do ano Um modelo italiano que acabaram de inventar Era uma referência ao Fiat Tempra do baterista Fred Não é que eles tinham acabado de inventar O Tempra foi lançado no Brasil em 91 Depois teve o Tempra Turbo em 94 E o Tempra Style em 95 Pode ser que ele tenha comprado algum desses modelos Ou pode ser só uma licença poética E tem mais Nesse trecho aqui Meu ódio por automotores começou cedo Depois que eu tranquei os dedos na porta de um opalão Meu pai de dentro se ria que se mijava Seu Manuel tinha um opala E um belo dia Rodolfo trancou os dedos na porta do opala E o que o pai fez foi ficar rindo do filho Na gravação do disco Dessa vez eles não precisaram de instrumentos emprestados pelos titãs O som ficou muito melhor que o do anterior Valorizou o peso das guitarras O andamento de algumas músicas caiu Como em Eu Quero Ver Oco Então dando ainda mais peso E a pedido do produtor O disco foi mixado em Los Angeles Olha como o orçamento tinha aumentado A banda inclusive foi junto E aproveitou pra gravar um clipe De uma forma bem caseira Num ferro velho ali nas proximidades Lavô Tá Novo foi lançado em novembro de 95 Aliás o Caniço Segundo entrevistas da época Ainda tinha o mesmo Fusca ano 85 Lá do acidente E aí tem uma outra história interessante Porque das 12 músicas A banda queria lançar como single Eu Quero Ver O Oco Mas a gravadora não Eles apostavam na faixa O Pão da Minha Prima Que aliás era uma versão do Zé Newton Um sanfoneiro pernambucano Grande influência dos Raimundos Pelas letras de duplo sentido A Warner foi alertada Mas não deu bola Para o fato de que Essa letra tem um palavrão A última palavra inclusive Da letra é B**** Inclusive eles tiveram uma gravação Na Angélica engavetada Por causa disso Mas aí como O Pão da Minha Prima Não rolou Eu Quero Ver O Oco Foi enviada para as rádios Demorou um pouquinho Mas de repente Ela começou a tocar E veio com muita força Principalmente quando 89 FM de São Paulo Começa a tocar E nos shows Virou um hino Instantâneo Dos Raimundos E aí Se o primeiro disco Ficou todo ano de 94 Patinando Com Eu Quero Ver O Oco Os Raimundos Passaram no teste Do segundo disco Mostraram que não eram Uma moda passageira E se consolidavam Como uma das maiores bandas Daquela nova geração Depois dessa Viria A So You Say Um outro grande sucesso Mas eu conto essa história Num outro dia Era isso E até a próxima